Eu queria um pouco para a mobilidade, candidato, a gente falar sobre transporte e mobilidade. A última gestão do PT, o senhor não é do PT, mas está aliado ao PT, a última gestão petista aqui na cidade adotou duas medidas na área de mobilidade e que são consideradas polêmicas. Redução da velocidade nas marginais e também dentro da cidade, em áreas urbanas ali, e expansão das ciclovias. Queria saber se o senhor vai voltar com essas duas medidas. Em relação ao tema da velocidade, eu acho que o Fernando Haddad buscou adotar esse programa num plano de redução da violência no trânsito na cidade de São Paulo. Isso não foi aceito pela cidade, houve uma rejeição da maior parte da cidade, embora a visão do Fernando Haddad tivesse uma consistência, uma visão urbana apoiada em dados e tal. Como não foi aceito pela cidade, nós não retomaremos o debate de redução da velocidade na cidade de São Paulo. Mas às vezes as medidas, mas às vezes o remédio é amargo, mas necessário. Isso é o que dizem os especialistas pelo mundo. Os grandes exemplos de cidades que conseguiram reduzir significativamente o número de mortes no trânsito foi através da redução de velocidade. É uma medida muito difícil de ser tomada por um gestor, porém absolutamente necessária, segundo os especialistas. Então a sua gestão não terá coragem, vamos dizer assim, de fazer algo que é necessário? Não se trata de coragem, né Fabíola? Não coloque nesses temas que é uma maneira inadequada de colocar o problema. Se trata de um prefeito, ele tem que expressar não só as suas posições, não só as suas visões. Ele tem que estar conectado com o que pensa a maioria da cidade também. Um prefeito não pode ignorar o pensamento e o sentimento dos cidadãos pelos quais ele foi eleito para poder governar. Você tem que ter um equilíbrio aí. E é esse equilíbrio que eu vou buscar. Exatamente por isso eu não mexerei no tema das velocidades. Em relação à ciclovia, o que a gente quer fazer é justamente fazer uma conexão que valorize a ciclovia como um modal de transporte. Bicicleta não é apenas um mecanismo de lazer, de prática esportiva. Ela é, em várias cidades do mundo hoje, um modal. Isso significa conectar as ciclovias com os terminais de ônibus, você fazer bicicleta bicicletários públicos nos terminais para a pessoa, por exemplo, que mora num determinado bairro. Ela mora a 15 minutos do terminal. Ela pode ir de bicicleta para o terminal, deixar a sua bicicleta no terminal, pegar o ônibus para o trabalho no centro. No fim do dia, ela volta para o terminal, pega a sua bicicleta e vai para casa. Então, conectar a bicicleta como um modal de transporte significa um planejamento de infraestrutura cicloviária na cidade que esteja ligado aos outros modais, a estações de metrô e a terminais de ônibus. É assim que nós queremos trabalhar uma ampliação planejada de ciclovias na cidade de São Paulo. Candidato.